O presidente do Legislativo, Luiz Carlos Forte, participou da primeira ação da família Diácono. O evento aconteceu na Escola Municipal Diácono João Luiz Pozzobon. A ação teve como objetivo integrar e prestar serviços relevantes à comunidade, como a elaboração de documentos, cortes de cabelo, atendimento jurídico e oficinas de trabalho feitas com reciclagem. Segundo a diretora da escola, a ação busca integrar e atender uma demanda social, criando iniciativas que atendam as necessidades dos alunos e dos seus familiares. Nós não temos onde os alunos se apresentarem, eles não têm onde fazer as atividades deles. A gente tem trabalhos lindos, eles fazem coisas maravilhosas, a gente não pode mostrar, porque a gente não tem espaço para isso. Então, a gente está fazendo, a gente foi atrás de parcerias, nós temos umas parcerias maravilhosas e a gente está acreditando que com parceria, com as pessoas junto com a gente, a gente vai longe. Entre as atividades que aconteceram no local, uma em especial ganhou destaque. O trabalho, feito pelos alunos do EJA, juntamente com a professora Ana Maria Forgiarini, mostra a importância em trabalhar com a reciclagem como uma forma de sustentabilidade. Como a gente tem aluno da Catadores de Lixo, aí essa ideia surgiu do grupo dos professores de fazer com que eles aprendem a reciclar o que eles levam para casa. Aí o que nós fizemos? O azeite transformar em sabão, a cinza do fogão, a lenha, transformar em água sanitária, o talco para os pés também, eles não têm noção como é que fazer uma higiene nos pés, vocês também aprenderam com nós na noite. E o sabão líquido, uma coisinha muito fácil de fazer, funciona todos os materiais que nós fizemos aqui de noite. Maravilha! Os alunos demonstraram muito interesse porque eles querem produzir e vender. É esse o nosso objetivo da educação de jovem e adulto, plantar semente, fazer com que essa semente seja colhida no futuro. O presidente do Legislativo destacou a importância em prestigiar os eventos das escolas municipais e incentivar as ações da comunidade santamariense. Hoje nós saímos daqui dessa escola com a responsabilidade assumida com a direção de ajudar a reivindicar a construção da quadra, para que as crianças possam ter um local de lazer, de educação física e artística, tendo em vista que a gente viu os talentos dessas crianças hoje aqui pela parte da manhã, do seu desenvolvimento. Então eles precisam de espaço. Nós temos crianças totalmente talentosas e o poder público precisa olhar com atenção para as escolas, principalmente as escolas da periferia, do bairro, onde mais necessitam de investimento. Nós vamos, junto com o poder executivo, traçar uma meta de recurso para poder investir nessa escola e acredito que ajuda a melhorar a qualidade de vida das nossas crianças. Obrigado. Obrigado. Obrigado.